Já tiraram bastante foto? É? 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 É verdade. Olha, mas agora eu gostaria de falar um pouquinho com vocês na parte dela. Eu sei que ela fez um curso, né? Ela aprendeu bastante coisa. O Gustavo fez. Mas para todos nós, porque vamos sempre treinar. E Jesus, quando esteve aqui na régua, Ele deixou algumas instruções precisas daquilo que a gente deveria fazer se a gente quisesse adentrar os céus quando a gente sair desse espaço aqui. Quando Ele vem e morre, ressuscita. Ele vai estar com os discípulos e Ele deixa uma mensagem. Ele deixa, na verdade, uma ordenança para a gente. Que está lá em Marcos 1, 1 a 11. Jesus ressuscita. Então aproximou-se Jesus deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade dos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-nos em nome do Pai e do Espírito Santo. E ensinando-nos a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final do estado. Ou seja, quando a gente faz algo com o batismo, a gente faz com entendimento. A gente tem que entender o que está o correto. Não vou falar das igrejas, mas a maioria das igrejas dá um dano na pessoa para vincular. E claro, esse batismo vai vincular você a essa tribo de Deus, por exemplo. Isso é o meu próprio. Mas, às vezes, não é assim. Quando você passa com as águas, é como se você tivesse dando para Jesus Cristo, um reino, um testemunho livre, aberto, né, olha, na presença de todos, que Deus agora é seu Senhor. E é Ele que vai comandar a tua vida. É Ele que vai comandar a tua vida. Para isso, você vai nascer de novo. Porque tudo aquilo que veio de Adão, o nosso mundo se veio de Adão, esses estão condenados a ganhar vida. Esses não vão. Se não nascer vão, mas Jesus disse que não vão entrar na vida. Então, hoje é muito importante. Você está dando para Jesus hoje, há condições de Ele falar assim, meu João, pode me transformar. Eu aceito, nasci e agora eu quero crescer. Crescer, todo o crescimento traz sofrimento, traz, não é uma criança que a gente acompanha sempre tem problema, depois vai crescendo, até o final dos anos. Isso eu não queria falar. Não consigo. Inclusive, os demais também, que já se batizaram, para lembrar disso. Se teu pastor, ou quem te batizou, nunca te explicou isso, porque na minha época não me explicaram nada disso. Jesus quando foi para o batismo, Ele saiu do batismo e foi levado para o deserto para ser treinado. Na verdade, por ali parece que a provação da vida é o que tem na vida. Para nós, muitas vezes é a mesma coisa. A gente sai, vai passar por dificuldade. Deus vai formar em você um caráter. Mesmo Ele termos escolhido onde você deu essa chance, para Ele realmente intervir na tua vida. Você entendeu? Vai transformar você de uma promessa para realmente que... Tá bom? Então, nós a gente pode passar. Aí, então, está a posição. Não sei. Vai caer com isso. Essa é a paz seguinte. Olha, você vai sentar. Senta. 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 Senta com a água. Vamos um pouco mais para trás. Isso. Olha, agora você vai pegar e cai com a tua roupa, cuidando do nariz. Mostra pra ela. Isso. Isso. Tá? Porque, irmã Tatiana, como você já professou, diante dessas testemunhas. Aprendeu-se em que eles são o corpo, o Senhor e o Salvador, o nome do Pai, o Espírito e o Espírito Santo. Amém. Agora dá pra mim. Olha, é algo simples. É algo simples. Mas, nesta cerimônia, é tudo. Desculpa, irmã. Nesta cerimônia, nesta cerimônia, tudo que ela fez de errado até hoje, ficou nessas áreas. Ficou imerso. Você é uma nova criatura. Não deixe, não deixe mais o Espírito te acusar de nada. A partir desse momento, a tua luta é essa, viver essa nova vida. Seja devido, não seja desculpa. Amém.